Boa noite a todos. Hoje foi um jogo que a gente teve desfalques importantes. Perdemos o Zé Matheus já no primeiro tempo também, uma lesão, que vinha jogando improvisado ali na lateral direita. Isso nos preocupa demais. A gente sabe que nesse momento é importante ter todo o elenco à disposição. E a gente acabou sentindo muito, infelizmente, num detalhe, novamente, a gente perde o jogo. Muito complicado. O torcedor não quer mais explicação sobre rendimento. O torcedor quer resultado. E é isso que o time tem que buscar nas próximas rodadas. Não tem muito o que discursar. Tem que fazer que os resultados venham e o Brusque consiga sair dessa situação. Ficou por uma bola de ganhar o jogo. Jogou melhor do que o Tom Benz. O que faltou para o Brusque conseguir o resultado positivo hoje? O que vem faltando nas outras rodadas. Está faltando caprichar mais no último terço. Está faltando uma finalização mais assertiva. Está faltando concluir as jogadas com mais precisão. E quando eu falo de concluir a jogada, não é só no sentido de chutar gol. É no sentido de também concluir o último passe. De achar um cruzamento com mais velocidade. Ou seja, ser mais objetivo no último terço. Esse é o grande pecado nosso no campeonato. E ele está se repetindo jogo após jogo. A ideia era sustentar o meio de campo. Tentar controlar as ações do time adversário. E dar profundidade com o Talhari, o Alexandro e também com o Franklin. Então a ideia era fazer um 4-3-3. No bloco alto a gente conseguiu sustentar bem. No bloco baixo a gente sofreu um pouquinho. Mas nada fora daquilo que era a estratégia para o jogo. Infelizmente, como eu disse anteriormente, num detalhe a gente acabou sofrendo gol aí. Sei lá, no último lance do primeiro tempo. Então, difícil. Situação que se repete. Foge muito do nosso controle. E a gente lamenta muito. Eu sei que, como eu disse também, não adianta a gente ter qualquer tipo de discurso. Agora eu estou falando direto para o torcedor. O torcedor está chateado, com razão. E a equipe precisa sair dessa situação e só vai sair ganhando os jogos. Luan, você acredita que ainda consegue fazer esse elenco e se recuperar na competição? Acho que depende muito da equipe, depende muito dos jogadores. Depende muito daquilo que a equipe tem se proposto a fazer. Eu vejo que a responsabilidade, não só minha, como de toda a comissão técnica, dos atletas, tem que se abraçar cada vez mais, tem que buscar. O vestiário nosso é muito forte, os atletas são muito fechados. Isso é o principal. Independente do treinador que estiver, o importante é que esse elenco precisa estar cada vez mais fechado para buscar sair dessa situação negativa. Bruno Avalente, do Portal da Cidade. Como fica o psicológico dos jogadores para enfrentar o Vasco com a terceira derrota seguida? Difícil. Com certeza, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo lamentando, todo mundo sofrendo muito com essa derrota. Mas vai ter que lamber as feridas e, a partir de amanhã, já levantar a cabeça. Como eu disse, os atletas são atletas experientes, atletas que têm uma mentalidade muito forte e eles vão conseguir sair dessa situação. Tomás Ferrari, da Canelinha FM, o time não consegue impor um padrão de jogo, a equipe não consegue uma evolução dentro de campo e vem se aproximando a cada rodada da zona de rebaixamento. O Brusque tem forças para sair dessa situação? Acho que é uma análise dele. Eu não entendo muito essa questão do padrão de jogo. Eu acho que a equipe tem, sim, um padrão. A gente não está conseguindo ser efetivos. E, infelizmente, isso está pesando muito contra nós. Mas os atletas têm se doado, têm se entregado. E, nesse momento, quando as coisas não caminham, quando o resultado não vem, aí vai ter vários apontamentos. apontamentos, mas eu discordo. Acho que a equipe tem um padrão, sim. Infelizmente, os resultados não estão vindo. Eu sou o total responsável por isso. Assumo total essa responsabilidade. E, repito, estando aqui ou não estando aqui, confio 100% nesse elenco. A equipe tem forças totais para sair dessa situação. Se viu uma movimentação dos jogadores para que a diretoria não mudasse a comissão técnica. Com essa derrota de hoje, você imagina que pode haver alguma mudança? Ou até mesmo a comissão entregar o cargo? Aí é a diretoria que tem que analisar e se achar que esse é o melhor para o clube. Como eu falei na rodada anterior, estou à disposição daquilo que a diretoria achar que é o melhor para o decorrer do clube dentro do campeonato. João, do município, Luan, considerando não só os resultados, mas o contexto de cada jogo. Você vê o trabalho regredindo em relação a algumas rodadas antes? Se sim, que motivos você encontra para uma queda de rendimento? Não, eu acho que regredindo não, mas estabilizou, né? E quando estabiliza é ruim. Eu vejo que em alguns jogos a gente oscilou muito. Esses desfalques têm feito falta. A gente está jogando meio manco, né? Porque o Zé, apesar de fazer bem a lateral direita, ele não consegue ser aquele jogador agudo que dá amplitude, que ataca profundidade, como o Ayrton faz, como o Alex Juan faz. São jogadores da posição, estão acostumados a ter uma sequência de jogos ali. Então a gente está sofrendo muito com isso. Teve os desfalques hoje. Enfim, cada jogo com seu contexto. Não sei se teve um regresso no rendimento, mas teve uma estabilização. E acho que isso tem pesado muito para a questão dos resultados. Boa noite, Luan. Rafael, da Rádio Araguaia. Durante a coletiva de imprensa realizada no sábado, o grupo de jogadores prometeu uma nova postura em campo e defendeu sua permanência no cargo. Após o terceiro jogo sem marcar gols e com uma nova derrota na competição, você espera que o cenário ainda possa mudar e o clube permanecer na Série B no próximo ano? O cenário com certeza vai mudar. O cenário com certeza vai mudar. O Brusque vai continuar na Série B. Vai exigir ainda mais. Vai ser um trabalho ainda mais árduo. E a questão dos atletas terem pedido a permanência, isso mostra o caráter desse elenco, mostra o comprometimento desse time. E independente da situação que vai ser tomada mediante esse último resultado, aí como eu disse, é algo que a diretoria tem que analisar, tem que entender o que é melhor para o clube. Independente de qualquer decisão, o mais importante é a torcida confiar nesse elenco, porque é um elenco muito forte e tem totais condições de sair, sim, desse momento ruim. Bruna Valente, Portal da Cidade, a falta dos titulares que estavam afastados foi decisiva para essa derrota? Talvez, porque a gente acabou tendo que desconfigurar um pouco a equipe no sentido posicional, falta um pouco de entrosamento, a qualidade é muito grande de quem entrou, mas é claro que tem a questão do entrosamento, tem a questão do envolvimento da equipe, então isso acaba pesando, acaba prejudicando, foram ausências importantes no jogo, então com certeza isso acaba pesando negativamente para o rendimento da equipe. Repito, confio em todos que entraram, todos que jogaram, o elenco é forte, mas tem a questão da sequência que esses jogadores estavam tendo, e além da situação de a gente ter perdido o Zé Matheus também, é complicado, é uma posição que a gente está sofrendo muito no campeonato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.